Música Oi gente Oi Hoje nós vamos pra onde? Downtown Disney Uhul Primeiro nós vamos comer arroz com feijão Porque as meninas tão doidas pra comer arroz com feijão né gente Tamos demais Então tá, vamos lá Mas só que eu vou trocar meu sapato, machucar meu pé Nossa, tem que trocar já A galera toda reunida Cadê? Cadê Giovana? Quarteto Chega mais Amanda Nós estamos indo comer arroz com feijão e ovo frito né gente? Quem tá com saudade de Brazilian Food? Eu Vamos lá no Gilson Aí a gente veio comer aqui no Gilson Restaurante aqui em Orlando The Best Essas são as meninas que trabalham aqui Oi Então vamos lá Olha que legal o restaurante Aqui é uma adega né Uma adega Um zóco ali na mesa Vou mostrar pra vocês o bafé Que delícia Essas meninas já estão ali Olha que delícia Gente aqui em Orlando Pensa num restaurante bom Nós andamos 40 minutos pra comer Olha Sobremesa E aí filha Tá gostando? Graças a Deus Comida aqui? Graças a Deus Arroz com feijão Larinha Tá gostando? Mandinha Tata Olha a comida gente Que delícia Ai quantas de comida brasileira Gente Gente O chefe aqui do Gilson Fez uma banana É flambada Especialmente pra mim Olha que delícia Olha que ele aqui Como que é seu nome? Alexandre Alexandre Quando vocês chegarem aqui Aí do Brasil Vocês pedem pra ele fazer A banana flambada daqui Eu faço Amei Não é bom? Manda beijo pro povo Beijo pro povo Então tá Beijo Gente Gente nós estamos chegando no Downtown Disney Entrando no Downtown Disney O Circo do Soleil As meninas Gatinhas Oi meninas Oi meninas Vira pra cá mãe zoca Nossa ia ser legal tirar uma porta aqui Mãe zoca Donnie Vanette Keninha Donnie Vanette Faz doc face Fica à vontade Olá meninas, como vocês estão? Tô um tempão que eu não gravo o vídeo, né? Eu sei, é porque eu estava muito busy preparando as coisas pra trazer minha filhotinha do Brasil pra cá Né filha? Essa aqui é a Giovanna Bartelli Pra quem não sabe, vai ficar sabendo agora Eu tenho uma filha, né Santinha? Filha da Santinha, gente Ela morava no Brasil com a minha mãe E ela morava com a minha mãe desde os... Na verdade minha mãe criou ela pra mim Porque eu saí do Brasil e ela tinha 3 anos E ela ficou com a minha mãe esse tempo todo Então na verdade ela me ajudava enquanto eu morei no Brasil Ela me ajudava com ela até os 3 anos E depois que eu vim embora, ela continuou cuidando da Giovanna até hoje E hoje ela está com 15 aninhos Né filha? Aí hoje ela veio encontrar com uma amiz poderosa Tem alguma coisa a falar, meu amor? Gente, ela é muito boba, mas é muito divertida também Ela não sou boba, eu sou tímida Ela é tímida, mas isso é só enquanto ela não conhece as pessoas Depois que ela conhece ela vai se abrindo Aí então eu resolvi gravar o vídeo Porque muitas meninas lá no Instagram estão me perguntando Ai faz um vídeo com a sua filha, apresentando a sua filha pra gente e tal Eu falei assim, tá, eu vou fazer um vídeo, vou gravar um vídeo Eu e ela apresentando ela pra vocês E eu quero que vocês deixem, se vocês puderem, deixem sugestões aqui abaixo Pra vocês, o que vocês querem que a gente faça O que vocês querem que a gente grave, né minha filha? Porque tipo, isso aqui é só apresentando mesmo Qualquer coisa que você quiser mais, saber sobre o nome É, se você quiser saber mais alguma coisa sobre ela Que ela veio na verdade, é pra morar, pra ficar E ela vai estudar agora, se vocês quiserem alguma coisa Nessa semana que entra vai começar as aulas Então pra quem tem dúvida no Brasil de como é High School Essas coisas assim, que ela já vai direto pra High School Vocês deixam perguntinhas aqui abaixo Que a gente vai tentar responder pra vocês E agora ela vai ser minha parceira nos vídeos Diga que ela estiver assim, animadinha, né filha? É, sou gótica Não fala isso A Laura e a Morena Então o nome dela é Giovana Como que é seu nome, minha filha? Giovana Giovana, ela é super tímida Mas depois que ela se abre, ela fica super simpática Eu sou super simpática, desde quando eu sou tímida Tipo, eu sou tímida, mas eu sou simpática Mas só que, tipo assim, pra mim fazer gracinha Só depois que ela pega intimidade É, depois que ela pega intimidade Depois que ela pega intimidade, gente Ela dá cada uma assim, ela solta cada uma E você morre de rio, vai assim, meu Deus do céu E você sabe por que eu chamar de Santinha? Por que eu chamo você de Santinha, filha? Porque desde pequenininha minha avó me chamava Aí veio com isso Aí ficou Santinha E agora ficou Santinha e... Santona Santona sou eu E ela é a Santinha Da mãe zoca Ela tem 15 anos, né? Mas ela parece que tem cara de 12 Não parece? Não Você gosta de ficar com cara de nova? Não Por que não? Ai, eu não sei Você não sabe? Eu queria ter... Eu queria ter cara de 15 Minha, Fih, quando você estiver na minha idade Com 30, 28 Você vai querer ficar com cara de... Não, não Você vai querer ficar com cara de 15 Uhum Que viés que é pra você, ó? Então, gente Então hoje o vídeo foi Pra apresentar a Giovanna E a Giovanna agora Quando ela tiver assim Um honeymoon assim Bom Ela vai Gravar uns videozinhos com o Mami Não vai, minha filha? Uhum Você promete? Uhum Prometo Mas ela é boazinha, gente Ela não é assim não Sabe? Ela é muito boazinha Ela vai gravar assim É porque eu nunca Eu nunca parei pra pensar E falar Ah, eu vou ser youtuber Nunca Nunca Passar isso pela minha cabeça Nem eu Nunca passou pela minha cabeça Porque eu ia fazer youtube Porque eu queria gravar vídeo No youtube Depois que você grava o primeiro Você acaba gostando Entendeu? Porque você acha que você tá atrás Das câmeras do Projac Aí você Aí você fica tipo que Se sentindo Uma estrela global Aí você gosta de ver Atrás das câmeras Você vê os seus defeitos Você se vê os seus defeitos Não é? Uhum Aí você acaba gostando Aí você acaba gravando E postando Então Hoje foi só pra apresentar Minha filhota Giovana Que vai estar morando Conosco E vai estar aqui Mas foi uma coisa assim Que parecia que eu nunca tinha Saiu de perto dela É A sensação que eu senti Não foi? Uhum E a mesma coisa foi ela Vocês acham que ela parece comigo? É porque minha cara é de bolacha A cara da minha mãe já é diferente E como que é a minha cara? Eu não sei Mas por que ela só é de bolacha? Porque ela é redonda Porque quando que eu engordo Minha mãe acha que eu engordo nas pernas Mas não Engordo na cara Uhum Aí você fica com o cara de Que biscoito? Oreo Não Você fica com o cara do Oreo Porque o cubo já é um biscoito Ah Ela vai aprender a falar inglês Gente Porque ela chegou a boa Então ela está semana que ela foi escola Tá bom então Olha Então tá bom Então ela é tímida Então esse vídeo foi só pra apresentá-la pra vocês E deixem sugestões aqui abaixo O que vocês querem que a gente faça Que a gente vai gravar Né minha filha? Uhum Na medida do possível E um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Palhaça Tchau 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 Tchau